Salve, salve meus cidadãos, sejam muito bem-vindos a Nova São Paulo. E gente, vamos lá, vamos dizer aqui pra vocês que eu estou dando uma olhada no orçamento da nossa empresa, né, que tá controlando, tá gestando a nossa cidade. Nesse momento, aparentemente, dentro de seis meses, dentro de um mês, na verdade, né, os nossos gastos, eles estão sendo muito altos com o quê? Com eletricidade importada e também a manutenção de serviços? Não, os nossos gastos, eles, literalmente, a manutenção de serviços tá mais ou menos em 7 mil e também tá em quase 2,5 milhões, ok? Tamo perdendo bastante dinheiro, né, tamo perdendo bastante dinheiro, tamo ganhando bastante subsídio da nossa, da nossa, né, dos nossos governos. Na verdade, não tamo ganhando subsídio nenhum. Ah, tamo ganhando, sim, subsídios. Beleza, pra nós podemos ficar mais ou menos no verde, tá bom? Eu posso pedir aqui o limite, né, só que eu vou ficar muito no déficit. E podemos taxar, né, vamos taxar aqui já em 11%. Escritórios, né, serviços, gerenciamento de lixo, né, as taxas de gerenciamento de lixo, elas estão sendo muito boas. E, no episódio de hoje, né, a nossa cidade, ela cresceu de um tempinho pra cá. No episódio de hoje, nós iremos colocar aqui nesta regiãozinha, aqui, vamos colocar aqui um quadradinho, né, na verdade, deixa eu colocar aqui com essa avenida. Vamos construir aqui um mini terreno, né, ó, certo? A eletricidade, ó, como vocês podem ver ali, a eletricidade não está atendendo a demanda. Então, fomos forçados a importar do nosso vizinho. Isso significa o quê? Significa que nós temos que melhorar, né, o sistema de eletricidade da nossa cidade. Pra isso, no último vídeo, eu acabei comprando, né, na árvore, na árvore aqui, algo diferente pra nossa cidade, beleza? Bom, nesse momento, nós, eu tenho que conectar aqui só essa avenida até, deixa eu só ver aqui, ó, ó, ganhamos aqui um bar de pinheiros, né, vamos conectar essa avenida a esta cidade, né, essa mini cidadezinha, que vai se chamar a Cidade Elétrica, aonde aqui vai ter o quê? Aqui vai ter algumas empresas, na verdade, não vai ter empresas em si, aqui eu gostaria de deixar em alguns escritórios, ao lado, né, da nossa nova usina de gás. Olha só isso daqui, mano. Deixa eu deixar a nossa usina de gás. Nós, literalmente, subimos de nível. Só que tem um porém. Essa usina de gás, ela, pra nós, ela simplesmente tem um gasto muito alto, né, tem um gasto muito, muito alto, muito altíssimo. Como vocês podem ver, o balanço foi pra, tipo assim, 15 mil por hora, né, estamos perdendo 15 mil por hora, 13 mil por hora, sendo que eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu vou vir aqui, né, nessa região de novo, vou clicar pra cá, clico pra cá e vou subir, né, a ponto de vendermos a nossa energia. É isso mesmo. Como assim vender a nossa energia? É, nesse momento eu vou só desativar aqui esse, essa área, né, esse, esse ponto de energia, certo, que esse ponto aqui de energia é uma estação transformadora, e eu vou deixar ela deste outro lado, beleza, Ah, mas por que você vai deixar desse lado, Cassiano? Bom, pelo seguinte motivo, a nossa cidade, ela precisa futuramente de vários pontos de energia, né, provavelmente essa empresa, ela vai dar, ela vai gerar energia pras outras cidades, né, conforme aqui. Aqui, a eletricidade, ela tá aqui, disponibilidade de eletricidade, estamos produzindo 255, estamos vendendo 246, ou seja, estamos vendendo mais do que nós estamos usando. Isso é muito bom para nós neste momento. Isso significa que o nosso balanço, ele começa a subir, beleza? Subir. Por que começa a subir, Cassiano? Porque nós estamos vendendo energia e, bom, o nosso balanço aqui tá em quase 1 milhão, então estamos perdendo, subindo, perdendo, subindo, perdendo e subindo, ok? Mas isso daí vai ficar, tipo, pra depois ou pra algo futuro, beleza? Por enquanto, a nossa cidade, ela não está crescendo mais do que ela deveria crescer, mas isso é devido o nosso governo, beleza? Nesse exato momento, eu vou fechar aqui outro quadrado de 9, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Vou adquirir esse quadradão que nós temos aqui. Isso significa que vai fazer a nossa cidade, né, começar a crescer. E com isso, eu vou deixar toda essa partezinha aqui, cheia de, como que eu posso dizer? Cheia de escritórios, beleza? Com isso, o terreno aqui, ele tá bem alto, né? O terreno aqui, ele fica bem alto. Isso é muito bom pra que as nossas empresas cresçam, né? E eu vou mudar aqui alguns terrenos. Por exemplo, eu vou tirar esse terreno e vou colocar esse terreno. E vocês vão ver que ele vai abaixar bastante. Vou tirar um pouco desse terreno e vou colocar outro terreno com outras casas, né? Territórios, entre muitas outras coisas. Aqui também é a mesma coisa. Pra nós podermos fazer tudo bonitinho, ok? Nesse momento também, nós iremos fazer o seguinte. Estamos perdendo bastante... Não estamos perdendo tanto dinheiro quanto eu estava imaginando. Mas, todavia, entretanto, nós precisamos simplesmente, né? Colocar aqui mais um processamento de esgoto, né? Que ele vai servir, né? Deixa eu ver... Isso. Ele vai servir pra nós processarmos um pouco do esgoto aqui da nossa cidade, tá bom? Ah, mas Cassiano, por que ele vai fazer isso? Bom, ele vai fazer isso a partir do momento em que nós jogamos o esgoto fora, né? Isso é muito bom, tá? E podemos simplesmente ter agora um terminal de ônibus, né? Vamos ter aqui um terminal de ônibus mais ou menos nessa região aqui, né? E podemos criar uma linha de ônibus muito incrível, né? Uma linhazinha de ônibus vão ser poucos pontos de ônibus. Por exemplo... Ó, calma. Por exemplo, eu vou colocar um ponto de ônibus bem aqui, né? Certo? Eu vou escolher uma das avenidas. Provavelmente, eu vou escolher essa avenida aqui. Então, a cada dois quarteirões vai ser o ponto de ônibus. Então, ele vai vir pra cá, pra cá, pra cá, daqui. Certo? Então, ele vai vir aqui. Ele vai meio que pegar essa regiãozinha que temos aqui, né? E aqui vão ser apenas paradas de ônibus, né? Então, paradas de ônibus mais simples. Certo? Ah, mas Cassiano, você tá colocando muito ponto de ônibus. Sim, eu tô colocando bastante ponto de ônibus aqui, né? Pra nós termos um conforto a mais aqui na nossa empresa. Essa empresa aqui, ela vai ser a empresa amarela, certo? Ela vai começar nessa linha, certo? Vai começar aqui, depois daqui, daqui pra cá. Daqui, ela vai descer pra cá. Daqui, ela vai vir pra cá. Como ela passou ali, tudo bem. Daqui, ela vai vir pra cá. Beleza, né? Foi todos. E ela vai vir exclusivamente pra esse ponto. E desse ponto, ela vai terminar nesse ponto de ônibus aqui. Daqui, só que vai ser outra cor. Vai ser um ônibus vermelho, né? Ele vai sair daqui. Vai pegar mais ou menos aqui. E vai fazer uma rota mais ou menos aqui assim, ó. Pulando um ponto. Pulou o ponto. Veio pra cá, pra cá. E vai voltar pra cá, beleza? Vai voltar pra este ponto de ônibus bem aqui. Tá bom? Não só isso. Vai ter um ponto de ônibus que vai ser a linha azul. Certo? Que vai ser daqui. Daqui, ele vai vir lá de cima. Daqui, ele vai vir aqui. 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 Aqui, ele vai dar a volta por aqui. Certo? Pegou aqui. Aqui. E ele vai voltar pra cá. Tá ok? Aqui, vai ter o ônibus da linha roxa. Certo? Que ele vai pegar daqui. Vai vir pra este bairro. Desse bairro. Ele vai pegar mais ou menos aqui. E depois, ele vai encerrar a rota aqui. Tá ok? Não só isso. Eu vou deixar um terminal rodoviário de ônibus aqui. Aonde, o que que acontece? Vai ter, sim, uma taxa de estacionamento. E eu vou criar uma linha, né? De ônibus intermunicipal. Provavelmente, eu vou pegar a linha de intermunicipal. Ela vai ser preta. Vai ser os ônibus pretos. Onde vai ter todas as linhas bonitinhas aqui, né? Ó. Certo? E provavelmente, ela vai voltar pra cá. Beleza? Provavelmente, vão apitar. Vão falar que não tem ônibus o suficiente. Ó lá. Tá vendo? Não tem veículos o suficiente. Não tem tanta importância assim. Até porque, nós podemos colocar aqui, algumas garagens de ônibus, né? E eu vou encher aqui, de garagem de ônibus mesmo. Eu não quero nem saber. Tá? Pronto. Temos ônibus o suficiente, pra nossa cidade poder andar e usufruir aqui do sistema de transporte público. Tá ok? Aqui, né? Eu posso criar um outro bairro. Um bairro mais chique. Um bairro mais tranquilo. Né? Provavelmente, não vou criar tanto esse bairro assim, não. Até porque, vamos ver o que que acontece, tá bom? Mouse Tiville. Tem sete passageiras. Ver detalhes. Preço da tarifa, vamos deixar em 50. Veículos atribuídos. Foram 10. Então, tá ótimo. Bora acompanhar um dos ônibus aqui, né? A poder ir pra aquela avenida lá, né? Certo? Ó. A nossa cidade, por enquanto, tem uma entrada e uma saída. Então, é bem difícil, né? Se mostrar agradável com essa cidade. Até porque é uma cidade que tem apenas uma entrada e uma saída. Então, partiu. Vamos ver aqui o nosso incrível ônibus, né? Indo lá buscar na outra cidade outros passageiros, né? É uma linha bem longa, tá? Não é uma linha muito assim. Até porque, creio que os nossos ônibus, eles vão trazer gente, né? Provável que seja muito, assim, difícil pra nós. Tá ok? Bom, estamos chegando já na bordinha do mapa aqui. Provavelmente vai dar uma bugada, né? Vocês vão ver bugando. Aconteceu um acidente ali de um ônibus. Ok. Ó, ele voltou. Ele voltou cheio? Não, ele voltou com 21 passageiros. Olha só. Que incrível, mano. É, beleza. Ele voltou aqui com 21 passageiros. Isso é bem interessante. Ah, isso demonstra que, tipo, a cidade vizinha, né? Ela tem gente, né? Pra vir aqui pra nossa cidade. Isso é muito legal, tá? Isso é muito, muito legal. Ok. Ah, bom. Ah, infelizmente. Nosso dinheiro, ele tá indo pro saco já, né? E nós temos que criar aqui, ah, bastante, ah, casas, né? Vamos criar aqui um pouquinho de casas pra trazer mais pessoas aqui pra nossa região. Ok? Bom, fizemos também essa rede de transporte público. Vamos deixar aqui, ó, alguns marcozinhos, né? Vamos deixar esse marco aqui pra podemos fazer tudo bonitinho. Vamos deixar esse negócio de lanchonete aqui, ó. Olha só. Isso daqui é bem legal. Uma lanchonete vintage, né? Ou seja, o custo de importação da cidade diminui bastante, drasticamente. E não só isso. Podemos deixar aqui fazer, né? Algumas casinhas bonitinhas, né? Novo edifício Polaris é um edifício muito legal que nós podemos ter aqui na nossa cidade. Olha só. É um edifício onde nós podemos, vão adorar a atmosfera desse luxuoso e elegante, beleza? Tem várias residências aqui. Muita gente já tá entrando, o que é muito legal, tá bom? Nesse momento do jogo, né? Vamos comprar mais sete quadrados aqui. Eu vou adquirir aqui mais esses quadrados, né? Pra nossa cidade poder crescer cada vez mais. Eles estão falando que o aluguel está muito caro, mas não está tão caro quanto é pra estar, beleza? E eu tô gastando muito dinheiro do que eu deveria estar gastando neste momento, tá bom? Nós temos 12 pontos já, né? Temos questão de comunicação, temos questão de carros, temos questão de eletricidade, tratamento de água, beleza? Provavelmente... Vamos tentar acabar com uma aqui, né? Vamos colocar uma... Vamos ver aqui. Torre vigia de incêndio, né? Vamos pegar aqui, ó, dessas torres vigiam pra reduzir chance de incêndio florestal. Abrigo pequeno, né? Tem o policiamento, a previdência social e a sede da polícia e vamos colocar uma prefeitura e um banco central. É, um banco central. Infelizmente, não vai dar pra nós colocarmos, ok? Mas vai dar pra nós colocarmos aqui a previdência social, né? Aqui no nosso mapinha, né? Ó, como vocês podem ver ali, a nossa cidade, ela tem bastante entrada, né? E essa entrada, ela vai servir pra nós podermos fazer bastante coisa, tá ok? Nesse momento, vamos só fazer aqui uma entrada, né? A mais pra nossa cidade. Porque daí o que que acontece? A galera entra por aqui e libera um pouco aquela entrada que nós temos ali, beleza? Infelizmente, algumas casas foram abandonadas, né? Infeliz. Não tem importância. Até porque nós podemos tirar essas pessoas abandonadas da nossa casa, da nossa vila, ok? Bom, nesse momento, temos aqui a questão de hortaliços, questão de madeira, questão de pedra, questão de minério de carvão e também de gado, meus amigos. Bom, nesse momento, eu vou pegar aqui uma empresa, né? E vou criar ela aqui tudo bonitinha pra nós podermos estar gerando um pouco de trigo pra nossa cidade, né? Ah, mas Cassiano, por que que você vai fazer isso? Bom, é um pouquinho de trigo, né? É algo deveramente muito importante. Tem 17 funcionários. A nossa cidade vai continuar crescendo. E eu vejo vocês num próximo episódio, beleza? Gente, se vocês estiverem gostando dessa série, se inscreve, mano. Se inscreve no canal. Estamos chegando a 5 mil inscritos, mano. 5 mil inscritos aqui no canal, mano. É muita gente, muita gente mesmo que tá se inscrevendo aqui no canal. Isso é maravilhoso. Sejam muito bem-vindos todos vocês, beleza? Todos vocês mesmo. Bom, por enquanto, a galera, ela tá andando, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou criar uma outra linha, né? Uma linha um pouquinho mais branca, né? Ó. Que vai vindo ali até mais ou menos aqui. E daqui vai voltar pra cá, beleza? Ah, mas Cassiano, por que que você tá fazendo isso? Sendo que você pode colocar táxi, pode colocar entre outras coisas. Eu sei que eu posso colocar táxi, mas eu queria deixar algo pra esse terminal rodoviário aqui, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo... É, tudo bem. Não consigo. Mas, é isso daí, gente. Um forte abraço. Valeu, falou. E até a próxima. Fui.